Quando menos imaginamos, encontramos verdadeiros anjos que nos ajudam a superar algumas dificuldades que a vida apresenta. Muitas vezes, essas pessoas aparecem nos momentos complicados e acabam fazendo muito mais do que poderíamos imaginar, transformando a nossa maneira de ver o mundo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Quando um idoso chamado Stan Kippen foi diagnosticado com Alzheimer, ele e sua esposa, Patty, acabaram ficando com muitas dívidas por conta dos remédios e do tratamento que ele precisava fazer, acabando assim entrando em uma grande crise financeira. O carro do casal ainda não havia sido quitado e faltavam algumas prestações que provavelmente não seriam pagas. Por esse motivo, um homem chamado Jim Ford foi enviado até a casa de Stan e Patty para confiscar o veículo deles. Ao conversar com os idosos, Jim ficou sabendo da história de vida dos dois e, na hora de ir embora, pediu a chave do carro para levá-lo. Ao contrário do que muitas pessoas costumam fazer, os dois não brigaram e entregaram as chaves e os documentos com muito respeito. Ao sair da residência do casal, Jim não parava de pensar neles e decidiu tomar uma atitude para ajudá-los. Infelizmente, o homem também não tinha muito dinheiro para conseguir pagar as prestações que faltavam. Ele decidiu então fazer uma campanha na internet para conseguir fundos a fim de quitar a dívida. A campanha foi um sucesso e ele arrecadou 3 mil dólares, conseguindo assim pagar todas as parcelas que faltavam e ainda sobrou mil dólares para que os idosos pudessem pagar outras contas. Quando Jim havia sido enviado à casa daquele casal, ele nem imaginava o que estava prestes a acontecer, mas ele acabou se tornando um anjo na vida de Stan e Patty. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe a sua opinião nos comentários. Deixe seu gostei para ajudar na divulgação. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber todos os nossos vídeos. Siga o nosso Instagram para não perder nenhuma notícia. E aí, o que você achou dessa notícia? E aí, o que você achou dessa notícia? E aí, o que você achou dessa notícia?